Música Fala galera pessoal curte o canal Dicas e Pescas Hoje eu vou dar mais uma dica para vocês Vamos fazer uma montagem imitando um cardume É chamado pelos gringos e os americanos Double Frunk Ring É uma isca bem legal Porque você pode arremessar nas galhadas Pedrais que não vai roscar E vai imitar uns cardumes Dois peixes brincando Extraindo, comendo E aí o robalo ou o peixe predador Vai atacar essa isca aí Muito produtivo, acompanha a montagem aí Bom galera, o negócio é o seguinte Eu estou usando aqui a isca software da TNT Esses Sheds O anzol nesse aqui eu já coloquei Eu vou colocar em outro para demonstração Para vocês Como é que você vai fazer Para encaixar Vai pegar o anzol Tá vendo essa parte barrigada aqui Vai pegar aqui o anzol Na quininha aqui Bem na pontinha Pode ser até por aqui na parte quadrada Que é até melhor Primeiro de tudo você vê Aonde vai sair o anzol Você já marca para ele ficar certinho Eu já vou fazer uma marcação aqui do lado Para mim não me perder Pronto, já sei onde ele vai sair Já fiz um risco Na lateral para mim saber onde ele vai sair Então eu pego Vou fisgar bem no meio Pega bem no meio Da cabecinha do bichinho aqui E já vai virando Pronto Saiu lá Tá vendo Vai passar ele todinho E Deixa ele encaixar certinho Pronto Passou Aí aquela marcação que eu fiz Tá vendo Que eu quero que o meu anzol Ele caia bem aqui Pra ele ficar certinho aqui Então o anzol tem que acabar aqui Então eu venho aqui Dou uma torcidinha Né Segura o dedo Pra saber onde que é Direitinho Posso até torcer aqui assim Ó E atravesso direto Pra ele sair lá na frente Ó Tá vendo Já saiu Tá Coloquei direitinho no lugar Sem problema nenhum Aí eu só puxo um pouquinho Pra trás aqui assim Eu dou uma espetadinha nas costas Do peixinho Assim Conforme vai passar pelo enrosco Ele não vai prender Ok Feito isso aqui Todo esse procedimento Galera é o seguinte Você vai separar Dois pedaços de frio carbono Eu fiz esse aqui Com mais ou menos Uns 30 centímetros Tá Cada um Ok Que é onde a gente vai fazer A amarração É Do Do nosso amigo aqui O O O Shed Ok Então um Você já pode amarrar aqui direto Tá Amarrar direto Com a sua Seu nó de preferência Né Ubifica E puxa Ok Ó Feito Você vai fazer isso também No segundo Bom Fez isso Uma delas Você pode fazer Na segunda A mesma coisa Tá Na segunda Isca Ok Tirar daqui Eu me atrapalho aqui Na segunda Você faz a mesma coisa Tá Umbifica Puxa Acerta Arruma o risco Pronto Corta o excesso Ok Tá Vai ficar assim as duas Tá Ok Aí nessas extremidades Você vai colocar O girador O girador Gente É como eu já falei Da outra vez O girador Tem que ser compatível Tá Com a isca Não adianta você pegar aqui Colocar girador grande Que vai ficar um negócio Nada a ver Tá vendo Eu tô usando o anzol Um barro a zero A isca Compatível Com o anzol Tá Pra ficar bem no meio Do Tá ficando bem no meio Da isca soft Tá E tô usando O anzol certinho Pra ficar a mesma coisa Então você vai colocar O girador Nas duas pontas da linha Então cada um vai ficar Com um girador Na sua isca Mesma coisa Não muda nada Aí aqui Com o tempo Se você quiser aumentar O tamanho da linha Pra cada isca Também pode Tá gente A questão Aqui Não tem como ficar Esticando muito a linha Grande Porque fica um trabalho Meio estranho Não vai dar pra pegar Direito na imagem Então eu não quero perder A imagem Pra vocês terem uma ideia Mas com 30 centímetros Que já dá Porque fica um perto Do outro No trabalho E eu acho que atrai Muito mais o peixe Depois eu vou fazer Esse teste aqui Tá Mas eu sei que vai dar certo Vou levar na costeira E depois no mangue Vamos lá Aí corta o excesso Ó Os dois tem que ficar assim Tá Girador Fluocarbono E O A isca com o Ones Offset Vamos pro próximo O fluocarbono Eu tô usando Esse aqui De 25 libras Mas depende da sua região Se você for Lá tiver uns peixes Bem maiores E tal É bom colocar um a mais De 30 A 45 Por aí Tá Eu tô colocando aqui De um jeito Que fique legal Pra imagem De vocês Aqui E Pra ter Eu quero testar Os em ataques Vamos ver como é Que vai ficar Bom Tá aqui Os dois estão Praticamente do mesmo tamanho Tá A gente sempre erra um pouco Por causa da Da medida do Do nó Mas não tem problema Isso aí não influi nada Tá Agora vamos pra montagem Agora Você vai pegar Vai vir da sua linha Da carretilha Ou do seu molinete Tá aqui É o fluocarbono Que vem da carretilha Ou do molinete Um desses dois Você vai colocar Passar direto Aqui Ó Passa direto Passa direto Num deles Tá Vai ficar na sua linha Principal Uma das iscas A outra isca Aqui não adianta Você colocar O O snap Tá Porque se você tiver Não quiser pegar Com esse aqui Não quiser tirar Você Não precisa fazer isso Então O outro Você vai amarrar Na ponta É Da sua Da Da sua Do seu líder Tá Um deles vai ficar preso Na ponta do seu líder Então faz o seu laço Lá direitinho Novamente Os quatro Vou usar um nó enforcado Ok Quatro voltas E tal E pronto Vou dar um nó Lubrificar Pra não queimar Minha linha Tá Corta o excesso Tá montado Então o que acontece Eles vão ficar assim Ó No final Ó Vou esticar aqui Pra vocês verem Mais ou menos Como é que vai ficar Ó Tá vendo Quando eu fizer a ação Da vara Né Que são toquinhos Pro peixe ficar Pulando O que acontece Ó Esse aqui vai ficar rodando É onde vai fazer o trabalho Então o que acontece Aqui Ó Como eles estão juntos Parece que vão se enrolar Mas não vão Porque estão trabalhando Com dois giradores E um suspenso Caso o peixe bata nesse A briga vai ficar com esse Ou se bater no outro A briga vai ficar normal E o outro vai ficar colado Junto a ele Tá Não vai ter nenhum problema Gente É muito legal Esse tipo de coisa Eu quero levar isso Eu queria gravar É Na água Pra vocês verem o trabalho Como fica show de bola Tá Eu não vou botar num balde Isso aqui pra fazer Porque não vai ter graça Então eles vão ficar juntos Eles vão trabalhar assim Ó Dentro da água Tá O peixe ver aquele cara Dorme trabalhando O ideal é que você Trabalhe lentamente Pra fazer como se o peixe Tivesse distraído Estão ali brincando Entre um e outro Tá O que acontece O peixe vem e bate em um Pode ser que acarrete Até de pegar outro Porque o peixe pegou um O outro vai lá Ver o outro de bobeira Tripudiando lá O outro vai e ataca também Então você acaba pegando Até dois peixes Né E o legal é aqui Esse sistema aqui Porque ao mesmo tempo Que eu estou Trabalhando um O girador Fica louco aqui Fica legal Porque ele sobe Ele desce Então ele não enrosca Fica bem legal Tá Futuramente eu estarei testando Tá Pra mostrar pra vocês Então a montagem É essa daqui galera Espero que vocês tenham gostado Tá Eu vou deixar aqui O link na descrição Pra vocês darem uma olhadinha aí Tá Não é difícil montar É fácil montar Tu vê Montei aqui rapidinho Dá pra montar na embarcação No costão Ou na praia E é isso aí galera Bom galera Essa foi a dica de hoje Tá Eu espero que vocês tenham gostado É o nosso famoso Dobro Fluck Ring Tá É uma isca Que imita aí É uma montagem Que imita Um cardume Né Dois peixes brincando Distraídos na água Que acaba atraindo o peixe Para A isca Tá É Essa montagem Fica aí pra vocês É Eu vou testá-la Tá É Apesar que eu já vi Que funciona Ok Já vi em vídeos E tal Mas eu quero testá-la Com roubar-los Tanto na galhada Como aqui no emissário Ver se eles vêm mais Para a superfície Ao invés de ficar só no fundo Às vezes Deixa o descer A meia água E de repente Ele vem e pega Porque são dois São ali de bobeira E ataca Fica aí a nossa dica Um grande abraço A todos aí Tá É Curtam nossa página No Facebook Dá uma olhadinha Nosso blog Rivaldo Ribas.blogspot.com.br Dá um like aí Para ajudar outros pescadores A ver essa dica E outras dicas Que temos aqui no canal Tá Siga-nos no Instagram E Twitter E é isso aí galera Não se esqueça De inscrever no canal Comentário aí Ah E outra coisa Não esqueça de mandar aí Tá pessoal O pessoal tem mandado aí Umas dicas legais aí E eu quero que o restante O pessoal também participe Um abraço Tchau, tchau